Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Manaus voltou a ter um fim de semana violento. 13 pessoas morreram, entre elas dois taxistas. Eles foram assassinados a facadas. Dois taxistas estão entre as vítimas. Hoje pela manhã, Vivaldo Ferreira de Souza levou uma facada no peito nas proximidades do hospital 28 de agosto. Ele ainda dirigiu até o pronto-socorro, mas acabou morrendo. No carro, a carteira do taxista foi encontrada com dinheiro. Mesmo assim, a família acredita que tenha sido latrocínio, roubo seguido de morte. Dois indivíduos deram com a mão para ele. Ele parou e os dois indivíduos entraram no carro e provavelmente anunciaram o assalto. Reagiu, ele não reagiu. Era um cara tranquilo, 30 anos de táxi, nunca se envolveu com briga. O taxista Patrick Martins morreu na noite de domingo com características semelhantes, no Zumbi e Zona Leste. Ele foi estrangulado e levou seis facadas. Nada foi roubado. Foram casos pontuais que ocorreram em algumas zonas da cidade. Alguns casos que nós apuramos preliminarmente. Cobranças de dívidas, discussões, casos de envolvimento com tráfico de drogas. Enoque Alves, de 23 anos, também foi morto com pelo menos duas facadas. O corpo foi encontrado em Umatagal, na Zona Norte. Ele era usuário de drogas. Dos 13 homicídios registrados em menos de 48 horas, seis foram na Zona Norte. Entre eles, o do autônomo Antônio Melo, de 53 anos. Ele foi morto com dois tiros na cabeça na noite de sábado. Segundo amigos, ele aguardava um lanche nesse bar. E chegou lá para comprar um enche-salada. Ele estava aguardando um enche-salada lá no lanche. E a esposa dele estava dentro do carro, junto com a netinha dele. Quando, de repente, aconteceu isso. Na Zona Sul, o vigilante Marcelo Oliveira foi morto na rua. Segundo testemunhas, ele voltava da casa da namorada quando um homem não identificado efetuou dois disparos nas costas de Marcelo. A família acredita que ele tenha sido morto por engano. Nós ficamos sabendo que ele primeiro tinha tirado em um rapaz, não sei exatamente o local. E quando ele estava apresentando fuga, ele deu de frente com o meu irmão, foi quando ele afetou os disparos. E isso tinha um outro rapaz numa motocicleta, disseram que era uma bróis preta, esperando. E quando eles saíram, acertaram dois tiros em um bar que estava aberto lá, no rumo das pessoas que estavam bebendo. As questões de latrocínio serão encaminhadas para a delegacia de roubos e furtos, enquanto que alguns casos com a autoria já definida serão encaminhados para os JIPs, para as delegacias da área, para dar continuidade às investigações. Os homicídios que seguem com a autoria desconhecida, nós continuamos com as investigações. E no primeiro dia de funcionamento do portal da nota fiscal amazonense, mais de 5.900 pessoas cadastraram o CPF. O número de notas fiscais registradas passou de 54 mil. O novo programa quer arrecadar pelo menos mais 10 milhões de reais por mês. As empresas foram orientadas pela Secretaria da Fazenda. A partir de hoje, elas serão obrigadas a preencher o campo com os dados dos consumidores. Nós colocamos em todos os nossos casos, os nossos check-outs, o informativo. É uma pergunta simples, não chega a ser nenhuma campanha, mas é uma conscientização. É tipo, você quer seu CPF na nota? Mas muita gente ainda não sabe desse direito. Não, ainda não, filha. Essa é a primeira vez que eu vou pedir para ela incluir a minha nota fiscal. Ouvi essa informação essa semana na televisão, então já estou começando por em plática. O consumidor que tiver o CPF na nota poderá ser premiado em até 50 mil reais. No portal da nota fiscal amazonense, é possível fazer o cadastro e saber mais sobre o programa. Como tem uma promoção e uma divulgação muito grande da Secretaria de Fazenda, no final das contas, a sua loja se torna atrativa para os clientes, que vem uma vantagem. A diferença agora é que vem para o cliente. Ele tem que dar os dados dele, o CPF, a gente joga o nosso, e em questão de cinco segundos sai a nota fiscal. Com o novo sistema, o Estado pretende melhorar a arrecadação em queda por causa da crise econômica. Fazer com que o governo cumpra também a parte deles, fazendo os serviços que a população precisa. A Secretaria de Saúde abriu hoje a campanha de incentivo ao aleitamento materno. A ideia é conseguir o apoio das empresas para que as mães amamentem até as crianças completarem um ano. O leite materno alimenta, mata a sede e previne contra doenças. Não só para o bebê, como para a mãe, que a mãe se recupera rápido. É um alimento que nutre totalmente o bebê. Ele tem tudo o que a criança precisa até completar os seis meses. A campanha aberta hoje na maternidade Moura Tapajós estimula as mães a continuar amamentando, mesmo depois de voltar ao trabalho. Outro objetivo é sensibilizar as empresas sobre a importância de criar creches ou salas de apoio, para que as mães tirem e armazenem o leite. A mãe que vai usar no seu próprio neném o leite que coleta, enquanto ela trabalha, ela pode fazer a retirada desse leite e guardá-lo no local seguro, para que ela possa mais tarde oferecer ao filho, para que ela não tenha a dor que às vezes ocorre. Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que só 66% das mulheres que trabalham conseguem manter a amamentação até a criança completar um ano. A Rebeca tem um ano e oito meses e ainda mama. A Maria teve dificuldades, mas continuou amamentando mesmo depois de voltar ao trabalho. Só o leite materno, depois ela começou a comer papinha de fruta, e o mamar dela hoje ainda é fundamental na alimentação dela, ela não abre mão. Atividades vão ser realizadas durante toda esta semana em Manaus, para incentivar a amamentação. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Vamos lá.